Música Só para o Cadinho contar uma história para vocês. Ela se chama As Estrelas do Mar. Todos os dias de manhã, um escritor passeava numa praia muito calma em que buscava a sua inspiração diária para continuar a escrever seu livro. Um dia, ao caminhar pela praia, o escritor viu de longe o menino a correr entre a água e a areia seca. Ao chegar mais perto, viu que o menino estava pegando as estrelas do mar que se encontrava na areia e levando para o mar. Ele passou pelo menino e falou, bom dia. O menino olhou para ele e falou, olá. Ele, por que você está fazendo isso? Perguntou o escritor. O menino, com toda a sua calma, respondeu. Como a maré está baixa e o sol forte, as estrelas do mar vão secar e vão morrer antes que a maré suba de novo. O escritor olhou novamente para mim e deu uma risadinha. Acho muito bonito o que você está fazendo. Só que existem milhares de quilômetros de praia por todo o mundo. Ou seja, milhões de estrelas do mar devem estar agora mesmo a secar na areia por todas essas praias. Você tem tanto trabalho. E que diferença faz salgar para algumas se outras milhões vão morrer? O menino pegou a estrela do mar e levou para a água. E respondeu para o escritor. Para estas estrelas, eu fiz a diferença. O escritor ouviu aquilo e saiu, meio bravinho. Mas ficou pensando depois e durante o seu dia não conseguiu fazer mais nada. Não conseguia dormir direito, não conseguiu escrever. E quanto mais ele pensava no menino, mais ele ficava triste. No dia seguinte, como era de costume, ele foi andar pela praia no seu passeio matinal. Mas dessa vez, ele viu o menino e começou a ajudá-lo. A devolver as estrelas do mar ao oceano. Essa história tem uma moral linda. Que a gente pode fazer a diferença. Que você pode fazer a diferença. E eu gostaria muito que você fizesse a diferença já na sua casa. Que você fizesse a diferença com os seus amigos. Que a gente pode começar fazendo pequenas atos. Mas se todo mundo fizer a diferença, O mundo vai ser muito melhor. Beijinhos. Até a próxima história.